Eu não sei ainda, eu sempre falo que eu deixo na mão dos meus empresários, do Calil, então eu fico um pouquinho por fora, esperar o que tem, o que tá pra vir agora, porque chega no final do ano, vai aparecer as propostas, não tem jeito, não tem como eu não falar e omitir isto, mas é esperar, eu tenho certeza que caso concretize alguma coisa, vai ser bom pra todos os lados, tanto pro Atlético quanto pra mim. Tchau, tchau.